Vamos de nova, vamos de nova Queridinho de Porto Alegre Do sul pro mundo Penocal e boladinho Pega a visão Usou a reta, para, para Não gosto dessas batalhas Nós é cria de quebrado Elas vem de longe pra acertar O paisão quer comprar O palmiema do lojara Fizemos a estratégia boa O palmiema principal Da 7 a 7 na pita Lógico avisando Pra médico que te arranjaram Nós tá parando Envolvendo até os pitipo de rosa Faz a mão do testar Os negos vão ficar buflado Favela tá uma paz Aqui não passa nada Aqui não passa nada De pedo na cita, planta na pica Na madrugada, pia e na avenida Aviso pra gente diz que eu vou passar em casa Dá uma cochilada Antes de ir pro baile Que o plantão foi tarder E a novinha da Coab Quer sentar com o menor tralha Ela joga na cara Ela joga na cara Que eu sou cria de fazela Mas que é só jovem tralha Ela joga na cara Ela joga na cara É que eu sou cria da Coab E eu sou menor tralha Ela joga na cara Ela joga na cara As putinhas da resigão Vai joga na cara Ela joga na cara Vai joga na cara É só pitbull de razão E a só jovem tralha Vem joga na cara Vai piranha Vem joga na cara Vem joga na cara Vem joga na cara Os banheiros estão na cara Não gosto dessas bocas Nós é cria de quebrada Elas vem de longe pra acertar O pai não quer comprar Palmeima do rajara, fizemos estratégia boa Palmeima principal da 7 a 7 na pista Lógico avisando o Flamengo que te rajaram Nós macarando envolvimento é um tipo de raça Nós amando testar os bigas com o que camuflar Favela tá uma paz, aqui não passa nada Aqui não passa nada De mesa na cinta, plantão na pica Na madrugada, piei na avenida Aviso pra gente que eu vou passar em casa Dá uma cochilada antes de ir pro baile Que o plantão foi tarde E a novinha da Coab quer sentar com o menor talha Ela joga na cara, ela joga na cara Que eu sou cria de favela, mas que eu sou jovem talha Ela joga na cara, ela joga na cara É que eu sou cria da Coab, eu sou menor talha Ela joga na cara, ela joga na cara As putinhas tão reciga, que cê tá fazendo a metade Ela joga na cara, vai joga na cara É só pitbull de raça e é só jovem talha Vem seu cara na cara Vai piranha Vem seu, vem seu cara na cara 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 Vem seu cara na cara